A maneira tradicional de considerar a integral, a maneira tradicional e a maneira como a noção de integral é utilizada não só nas aplicações da matemática, mas mesmo em outras áreas da matemática, ou após a introdução, o começo dos estudos em integrais múltiplas. O que ocorre, vocês vão perguntar, se tem uma maneira que todo mundo usa, por que você fez diferente? É porque é muito mais fácil de provar as propriedades básicas usando blocos e subdivisões de blocos e partições de blocos. E depois a gente, como vamos fazer hoje aqui, mostra que isso é equivalente a considerar uma situação mais geral, em que nós temos um conjunto X contido no RN, uma função limitada, e o problema é definir o que se entende por isso. Integral da função SP de X. Antes de mais nada, é preciso que essa função seja integrável. E nós vamos admitir também que o X é limitado. Se o conjunto não for limitado, ou a função não for limitada, então nós temos, em qualquer um desses dois casos, o que se chama normalmente o integral imprópria. Como conjunto é limitado, então ele cabe dentro de um bloco. E é conveniente que ele seja colocado no interior do bloco, não tenha nenhum ponto na fronteira contido em X. Então, para que essa integral tenha sentido, é preciso que o X seja J mensurável. J mensurável significa J, abreviatura de Jordão. Mensurável a Jordão. Isso tem o seguinte significado, e já estou repetindo uma coisa que eu fiz antes, mas para ficar, dar continuidade, vou falar. A função característica... A função característica do conjunto X é a função que se índice X devia ser... Acho que eu pus que se no livro, mas devia ser Q, a letra Q, mas Q é uma letra chata de escrever, porque é muito parecida com o X, Q, porque Q é característica, não é? Não funciona. Então, a função característica de X é a função definida no bloco A, que é igual a zero e exceto que em cima do conjunto X você tem um cilindro de base X e a altura de base Agora, se X não pertence ao conjunto X e a 1, se X é um ponto do conjunto X. Então, a função cujo gráfico, se você imaginar uma função de duas variáveis, o gráfico é conhecido como plano Z igual a zero, exceto que em cima do conjunto X você tem um cilindro de base X e altura de base X e altura 1. Então, essa é a função característica. Dada a função característica, a gente tem o volume interno de X é integral em A, integral inferior de A da função característica. E o volume externo de X é integral superior da função característica de X. Como a gente sabe, a integral inferior é de uma função, é o supremo das somas inferiores dessa função, relativamente a todas as partições do bloco onde a função está definida. e a integral superior é o ínfimo das somas superiores da função, relativamente a todas as partições do bloco quando a função está definida. No caso aqui, a soma inferior, então é o supremo das somas inferiores de C de X, relativamente a todas as partições P. Esse aqui é o ínfimo das somas superiores de C de X, relativamente a todas as partições P. Nesse caso, é muito fácil identificar o que é uma soma inferior e o que é uma soma superior. A soma inferior da função característica relativamente a uma partição é a soma dos volumes dos blocos B da partição P contidos no conjunto X. Quer dizer, eu tomo uma partição do bloco A. Então, nessa partição... eu olho para os blocos da partição, vamos admitir que ele está contido em X. A soma dos volumes dos blocos contidos em X é que é a soma inferior relativamente àquela partição. Então, isso é uma cópia direta, ipsi litere, da definição de volume de um sólido na geometria euclidiana. O volume de um sólido na geometria euclidiana é definido como sendo o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros contidos no sólido e cujas aproximações por excesso são os volumes dos poliedros contidos que contêm o sólido. Então, aqui, a soma superior é a soma dos volumes dos blocos Q dos blocos de P, que, em vez de contidos em X, que intersectam, não é que contêm. A reunião deles contém X. A reunião desses blocos que intersectam X evidentemente contém X, porque X está contido no bloco maior A. Porque a função característica é o sup dela, a soma superior é a soma do supremo da função nos blocos da partição multiplicado pelo volume da partição. Então, um bloco, a função característica em um bloco de P é 0 se esse bloco não tem ponto em comum com X. Mas se tiver algum ponto em comum com X, o sup é 1 e, então, a soma de todos esses volumes, porque o valor da função é 1. Ok? Então, o volume interno do conjunto X é o número real cujas aproximações por falta são esses volumes aqui, e, por excesso, só esse aqui, é o volume externo. Então, o volume, a função, o conjunto X se chama J mensurável quando o volume interno é igual ao volume externo. ou seja, quando a função X de X é uma função integral. Nesse caso, esse valor aqui, a integral de X de X de X, chama-se o volume do conjunto X. Isso, para que o volume interno seja igual ao volume externo, ou seja, para que a função seja integrável, é necessário o suficiente que, para cada partição, você tenha a soma... Dado qualquer Y, tem uma partição de tal modo que essa soma aqui seja menor do que Y. Isso significa dizer que, bom, olhando desse ponto de vista, isso significa dizer que a fronteira do conjunto X tem volume zero. Por quê? Porque essa soma aqui é exatamente a soma da ômega aqui ou é zero, a oscilação da função característica, a oscilação dela ou é zero ou é um. Não tem outra possibilidade. Então, isso significa dizer que é a soma dos volumes dos blocos que contém pontos de X e pontos fora de X. Isso dá uma aproximação por excesso do volume da fronteira de X. Outra maneira de olhar para isso é ver o seguinte, essa função é integrável se somente se o seu ponto, o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Medida não no sentido de Jordan, de volume, mas medida nula. Mas medida nula, a medida, os pontos, desculpa, o conjunto dos pontos, foi o que eu disse? O conjunto dos pontos de descontinuidade da função tem medida nula. Os pontos de descontinuidade dessa função são os pontos da fronteira. se o conjunto de X estiver contido no interior de A. Se tiver algum ponto de X que está no bordo de A, esse ponto não é ponto de descontinuidade. Olha, é ponto de descontinuidade, mas não está necessariamente na fronteira. Agora, então você tem que... O conjunto é J mensurável se somente se a sua fronteira tem medida nula. Mas aqui eu disse que o conjunto é J mensurável se somente se a sua fronteira tem volume nulo. Não é a mesma coisa. Um conjunto pode ter medida nula e não ter volume nulo. Por exemplo, o conjunto dos números, mas no caso é. Eu estou apenas dizendo que não é, mas depois eu vou dizer que é, no caso. Se você tem, por exemplo, o intervalo 01, e você olha para os pontos racionais do intervalo 01, o conjunto dos números racionais do intervalo 01 é um conjunto enumerável, portanto tem medida nula. No entanto, não é um conjunto J mensurável, porque a medida interna, o volume interior desse conjunto é zero, porque esse conjunto não contém intervalos. Os blocos são intervalos em dimensão 01. E o volume externo é 01 porque qualquer intervalo contém números racionais. Então ele não é mensurável. Não é J mensurável. Ele não tem comprimento, que é o volume no caso de dimensão 01. No entanto, no caso aqui, se de x é integrável, é a mesma coisa que dizer que x é J mensurável por definição, e que é a mesma coisa que dizer que a medida da fronteira de x é zero, e é a mesma coisa que dizer que o volume da fronteira de x é zero. Por uma razão muito simples, é que a fronteira de x, que essas duas condições finais aqui, o exemplo que eu acabei de dar dos números racionais, mostra que essas condições não são equivalentes em geral, mas no caso são, porque o x é compacto. Quando um conjunto tem volume nulo, significa que o volume interior e exterior dele coincide. Basta dizer que o volume externo dele é zero, porque aí o volume interno necessariamente tem que ser zero. Então, ele tem volume zero quando o volume externo é zero. Então, o volume externo é zero, significa que esse conjunto está contido em uma reunião finita de blocos, cuja soma total de volumes é tão pequena quanto eu desejo. Dado qualquer Epsilon, existe um conjunto finito de blocos que contém o conjunto dado e a soma dos volumes é menor do que Epsilon. Como o conjunto é compacto, a definição de medida zero coincide com a definição de volume zero, por causa do teorema de Borel-Lebesgue. Toda cobertura possui uma subcobertura numérica, toda cobertura aberta. Por isso também que a definição de medida envolve blocos abertos. Então, o conjunto tem um volume, a J mensurável, se somente por definição que C de X é integrável, isso significa dizer que X é J mensurável, significa dizer que a medida da fronteira de X é zero, isso significa dizer que o volume da fronteira de X é zero. No caso, porque X é compacto. Qualquer X compacto, um conjunto compacto que tem medida nula tem necessariamente volume zero. É mensurável e tem volume zero. bom, então essa é a definição. Então, agora nós temos... Bom, existem as propriedades elementares, mas são... A gente usa toda hora dos conjuntos J mensuráveis, que são a reunião de dois conjuntos J mensuráveis e J mensuráveis. Isso é a razão seguinte, é que a soma de duas... A função característica da reunião é a soma da função característica de X com a função característica de Y. Seria ótimo se parasse aí, mas não para, porque aí vai dar dois em alguns pontos, menos a função característica da reunião, da interseção. Quando X e Y são disjuntos, aí vale a reunião. Isso implica que a soma, que a reunião de dois conjuntos mensuráveis é um conjunto mensurável. Isso, mais isso aqui. Essa segunda igualdade, a função característica da interseção é o produto das duas funções características, que é uma coisa absolutamente evidente, mostra que se X e Y são mensuráveis, então a interseção deles é mensurável. O produto de duas funções integráveis é integrável. E se o produto é, e a soma também é, então a função característica da reunião é integrável. Então a reunião de dois conjuntos, J mensuráveis é J mensurável. E o outro é que se, se X e Y são J mensuráveis, e se X está contido em Y, então Y menos X é J mensurável. E o volume de Y menos X é igual ao volume de Y, menos o volume de X. Ok? Muito bem. Ditas essas coisas mais simples, vamos agora considerar um conjunto J mensurável, X, colocá-lo no interior de um bloco e definir uma função limitada. Vamos definir a integral superior, inferior de F no conjunto X, e a integral superior de F no conjunto X, do seguinte modo. Eu tenho a F, a partir da F, eu defino a sua extensão, que é uma função que é igual a F em X e zero fora de X. Isso é a mesma coisa que dizer que, se quiserem mais ou menos, F é igual a F vezes C de X. Ou que C de X vezes F, tanto faz, é uma multiplicação comutativa. quer dizer, é uma função que é meio esquisito escrever assim, porque essa função está definida em todo A, e essa aqui, F está definida só em X. mas isso aqui, quer dizer que, vale a igualdade quando ambos os membros forem bem definidos. É melhor escrever assim. Escrever direto como é que é a definição. F de X igual a zero, se X pertence a A menos X. Então, a integral inferior de F no conjunto X é definida como sendo a integral inferior no conjunto A de F barra de X dx. E, analogamente, a integral superior de F de X dx no conjunto X. É definida como sendo a integral dessa F barra. Muito bem. Agora, nós vamos enunciar o teorema. É o seguinte. Bom, deixa eu definir o que é uma decomposição de X. Uma decomposição do conjunto mensurável X é um conjunto ou uma sequência de subconjuntos de J mensuráveis. Tais que a união deles é o conjunto X. E, além disso, a interseção de dois deles, se I for diferente de J, a interseção está contida na fronteira de X e na fronteira de XI e na fronteira de XJ. Quer dizer, esses conjuntos não têm... É a mesma coisa que dizer que esses conjuntos da decomposição não têm pontos interiores em comum. Então, isso aqui é uma decomposição do conjunto X. Cada conjunto XI é um conjunto J mensurável e... e a reunião deles é igual ao conjunto X. O teorema é o seguinte. Se eu chamar... Antes de enunciar o teorema, deixa eu dar alguma definição. A soma inferior de F relativamente à decomposição D, eu tenho uma função F limitada, definida em X. X é um conjunto J mensurável. Então, a soma inferior superior é a soma mi volume de XI. E a soma superior relativamente à decomposição D vai ser a soma de mi maiúsculo volume de XI, onde mi minúsculo é o ínfimo de F de X quando X pertence ao iésimo conjunto da decomposição e, analogamente, mi maiúsculo é o sup do mesmo conjunto. conjunto de F de X, conjunto dos valores de F de X quando X pertence ao iésimo. Então, a gente define tudo o que fez antes, a integral superior de F no conjunto X como sendo a bom, isso aqui já está definido antes, porque isso aqui é integral eu ia definir, mas a definição já está, eu ia definir o que é integral superior de F no conjunto X, mas a integral superior de F no conjunto X é a integral superior da função F barra, integral inferior e integral inferior da função F barra. O teorema que eu tenho em mente que é integral de F. F então F é uma função integrável. Função integrável significa que a integral inferior dela é igual à integral superior. Essa integral inferior e integral superior, vou repetir, que elas significam as integrais superiores e inferiores e superiores dessa função F barra, que é obtida estendendo a F ponto igual a zero fora de A, fora de X. muito bem, então essa integral, a função F é supostamente integrável. Então, o teorema diz o seguinte, que a integral de F é o limite quando a norma da partição tende para zero, digo já o que é isso, da soma de F de F de estrela e agora eu tenho que explicar uma série de coisas que estão no enunciado do teorema. A integral, a função integrável, então a integral está bem definida. Eu estendo, ela põe igual a zero fora, ela eu tenho a integral desse bloco. É claro que isso aqui, claro, os mais exigentes vão dizer isso aqui não depende de qual bloco. Claro que não. Se você fizer dois blocos quaisquer. Então, a interseção deles ainda é um bloco e a função é zero nas partes que não são comuns, fora da interseção. O que significa limite quando o dedo tende para zero dessa expressão? Isso aqui é o que se chama uma soma de Riemann. A soma de Riemann do que foi a primeira pessoa que definiu essa integral, que se chama integral de Riemann de maneira geral. Antes dele, tinha a integral definida por Cauchy, que era para funções que são contínuas, exceto num conjunto enumerável de pontos nos quais existem os limites laterais. No caso, funções de uma variável. Uma soma de Riemann é a seguinte, isso aqui, o D estrela. O que é uma soma de Riemann? O que é o D estrela? É o que se chama uma partição pontilhada. Partição pontilhada quer dizer que o D estrela é igual a uma partição mais uma sequência de pontos. Uma partição pelos conjuntos X1, XI, XK. E em cada um deles eu escolho um ponto. Então, eu digo que eu partilhei, pontilhei, desculpe, pontilhei a partição. Significa que eu escolhi arbitrariamente um ponto, se I em cada conjunto da partição. Partição pontilhada. Escolhi em cada conjunto da partição um ponto. E a ideia é que o valor da função nesse ponto represente uma aproximação do valor da função nos demais pontos daquele conjunto X, onde eu escolhi o ponto. Aí você diz, bom, é preciso que a função seja contínua para poder os pontos que estão próximos dele representarem os valores da função estejam também próximos. Mas não. Porque as possíveis e eventuais descontinuidades que ocorrem serão compensadas pelo fato de que a partição pontilhada, a soma de Riemann aqui vai ser a soma de igual a 1 até K de f de xi multiplicado pelo volume do xi. Então, esses f de xi são supostamente os valores aproximados da função, são pontos típicos, digamos assim, entre aspas, dos valores da função em cada conjunto xi. E aquela objeção que você pode levantar dizer a função for descontínua, um ponto pode estar bem próximo dele e os valores da função serem muito diferentes. Mas não tem importância porque isso é compensado pelo volume, esses valores aqui estão multiplicados pelo volume, o volume do xi. se eu tomar um xi bem pequeno, não importa que o f de xi esteja longe de outro que está próximo, outro ponto que está próximo. Mas aí também não pode ser assim também, absurdo a liberdade total, porque a função tem que ser integrável, mas isso aí exatamente, o ponto de descontinuidade dela forma um conjunto de medida nula. Aliás, eu não mencionei isso, mas resulta da definição que uma função integrável, quer dizer, eu estendo a zero para ficar uma função no bloco, e essa extensão é integrável, então isso significa dizer que o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa extensão, que está definida num bloco, tem medida nula, mas esses pontos de descontinuidade são os pontos de descontinuidade originais da f, juntamente com os pontos de descontinuidade incluídos quando eu estendi. Mas esses pontos de descontinuidade que estão incluídos quando eu estendi, são os pontos da fronteira, que tem medida nula. Então continua valendo a história, a função é integrável, principalmente se o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Bom, então essa aqui é a soma de Riemann. Então essa aqui é a soma de Riemann, e o teorema diz que o limite dessa soma de Riemann quando a norma da partição tende a zero é exatamente a integral da função. Agora, o que é que significa o limite quando a norma da partição tende a zero? A soma de Riemann é uma função que depende não só da partição, mas da maneira como eu pontilhei essa parte, não só depende, eu falei partição em algumas ocasiões, eu queria dizer decomposição. Partição é típico, específico para decomposição do bloco em sub-blocos. Então, cada soma de Riemann aparentemente depende não somente da partição D, mas também da maneira como essa partição é pontilhada. E essa afirmação aqui significa, seja qual for a maneira como a decomposição D é pontilhada, esse limite é zero. Esse limite quando a norma tende para zero é zero. A norma de uma decomposição D é o maior dos diâmetros dos conjuntos X e Z. Essa aqui é a norma da partição. E essa expressão aqui, essa expressão aqui limite, significa que para qualquer Y maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se a norma da parte da decomposição D é menor do que delta, então a soma de Riemann relativamente a essa é menor do que Y, qualquer que seja a forma de pontilhar. Então esse é precisamente o enunciado do teorema, e esse teorema que exprime a maneira definitiva como a integral de uma função é concebida. isso aqui significa isso aqui. Só que agora aqui eu tenho uma do lado esquerdo, uma definição restrita a decomposições do tipo, decomposições provenientes de partições, e do lado direito eu tenho decomposições mais amplas, de qualquer tipo. Então nós temos esse teorema aí, e nosso objetivo agora é demonstrá-lo. Ele ilustra, esse teorema ilustra, mais uma vez, uma coisa que talvez vocês já tenham percebido, que em análise matemática, as igualdades nunca são demonstradas diretamente. Você nunca, raramente, a não ser casos triviais, você prova que A é igual a B. Você prova que A é menor do que o igual a B, e B é menor do que o igual a A. Daí resulta. Porque há quem até defina a análise matemática como o estudo das desigualdades. Tudo é em termos de desigualdade. Então a igualdade é simplesmente um conjunto de duas desigualdades, menor do que o igual e maior do que o igual. Muito bem. Então é bom pensar um pouquinho no significado dessa igualdade. Vou repetir o que eu já disse antes, talvez com outras palavras, talvez com as mesmas, não sei. Aqui eu tenho a integral definida utilizando decomposições de tipo bem específico. São decomposições em blocos. E aqui eu tenho uma decomposição, decomposições mais gerais. Muito bem. Inicialmente eu não vou considerar o pontilhamento pelo seguinte. O que eu queria mostrar é o seguinte. Que qualquer que seja a maneira de pontilhar cada soma de Riemann está compreendida entre a soma superior da função F relativamente à decomposição D e a soma inferior da função F relativamente à própria D, de acordo com o definido antes. então, se eu provar que o sup das somas inferiores é igual ao inf das somas superiores, então automaticamente fica provado que o limite, se o limite das somas inferiores, quando a composição tende para zero, é igual ao limite das somas superiores, então as decomposições pontilhadas ficam espremidas entre esses dois limites. Se eu mostrar que os dois são iguais, está acabado. Muito bem. Então nós vamos começar com o lema. Como acontece frequentemente, o lema só tem a sua existência justificada depois que a gente demonstra o teorema. Antes a gente olha para o lema e diz, pô, o que esse lema está fazendo aí? O lema é o seguinte. Sejam x e y mensurados, j mensurados. x contido em y, ou y contido em x. Se o volume de y é igual a zero, Então, para cada y maior do que zero, existe um delta, tal que... Eu não quero botar muito si e cita. Vou botar aqui com o volume de y igual a zero. Aí fica, não tem si. Então, o y é um conjunto com o volume zero. Dado... Para cada... y maior do que zero dado, existe... delta maior do que zero, tal que... a... se d é uma decomposição... de x com norma menor do que delta, isso quer dizer que todos os conjuntos que fazem e formam a decomposição D, tem diâmetro menor do que delta. Então... a soma... dos volumes... dos conjuntos x e y pertencentes a D, com a distância de x e y menor do que delta, é essa soma menor do que y. Vou ver se... Então, você tem um conjunto x, que é um conjunto j mensurável, e dentro do conjunto x você tem um y, que tem... volume zero. Então, para toda... decomposição de x, vai existir... dado um y, para toda decomposição de x, que seja uma decomposição suficientemente... fina... os pontos... a soma dos volumes... dos conjuntos da decomposição, que estão próximos de y, é pequena. e que no caso aqui, esses conjuntos são esses aqui. Se eu tenho um conjunto... y, que tem medida nula, então... que tem o volume zero, para todo y, eu posso achar um número delta, tal que toda decomposição de... de... com diâmetro... com norma menor do que delta, a soma dos conjuntos da decomposição... dos volumes dos conjuntos da decomposição, que estão a distância menor do que delta de y, é menor do que y. A distância de x e y menor do que delta, a distância entre dois conjuntos, é... não sei se vocês ainda se lembram, é a menor distância entre dois... se existir, se os dois conjuntos forem fechados, existe essa distância. É a menor distância de um ponto de um a um ponto de outro. Agora, quando eu digo que se não existe, então é o ínfimo das distâncias de um ponto de um a um ponto de outro. Isso aqui significa que existe algum ponto em xi, e algum ponto em y, tais que a distância é menor do que delta. Se o ínfimo é menor do que delta, então é porque tem dois elementos cuja distância é menor do que delta. Porque isso aqui é o ínfimo das distâncias dos pontos de xi aos pontos de y. Ok? Então, antes de demonstrar isso, a demonstração não é difícil, mas antes de demonstrar, deixa eu dizer porque que isso se encaixa aqui. Porque aqui essa integral é dada, é definida em termos de partições do bloco. E aqui eu tenho uma decomposição geral. Então, quando eu... Mas não é decomposição geral, mas a norma da decomposição vai tender para zero. Se eu tomar normas cada vez menores. A norma da decomposição é o maior diâmetro dos conjuntos da decomposição. Então, as somas que aparecem aqui, que aproximam esse limite, são essas somas de Riemann, que são relativas aos valores da função nos conjuntos xi. xi. Faltou um i aqui. Ok? Se eu tivesse um conjunto xi dentro de um conjunto desse, de um bloco da partição, estava bem, eu teria como comparar. Mas existem conjuntos xi que não cabem dentro de um conjunto da partição. Então, eu tenho que olhar para os conjuntos que tem pontos dentro de um conjunto da partição e fora. Aí, para entrar dentro e fora, ele tem que passar pela fronteira. Então, essa parte dos conjuntos, dos pontos que estão na fronteira de algum bloco, vai ter medida pequena. Não vai influenciar na estimativa da integral. Vamos ver a demonstração. Está claro o enunciado? Y é um conjunto de volume zero, x é um conjunto que contém, e então, dado qualquer épsilon, eu posso achar um delta tal que, qualquer que seja a decomposição de x com norma menor do que delta, os volumes, a soma dos volumes dos conjuntos da decomposição, que estão próximos de y, é pequena. Bom, a demonstração é a seguinte, dado épsilon maior do que zero, existe, como o volume de y é zero, existe um delta maior do que zero, ou melhor, existe um delta maior do que zero, eu posso cobrir y com com relação ao ponto e zero. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu posso recobrir Y com um número finito de blocos cuja soma dos volumes é menor do que Y. Então, eu tenho aqui o conjunto Y, que é um conjunto de volume zero. Então, ele pode ser coberto com um número finito de blocos cuja soma dos volumes é menor do que Y. Dado qualquer Y, eu posso fazer isso. Agora, eu posso, de blocos B... Aliás, eu acho que a gente chama de BI. Não. É B mesmo, para não complicar. Então, cada bloco desse é um produto cartesiano de intervalos, como é a definição de bloco. Então, dado um delta maior do que zero, arbitrário, eu posso considerar o bloco B', que é esse com um babado. AI menos delta, BI mais delta. Então, é claro que cada bloco B está contido no bloco B' correspondente. E como o volume de B' é uma função contínua de delta, porque o volume é o produto dos comprimentos, que é o BI menos I mais 2 delta, delta de um lado, delta do outro. Então, existe... Como a soma dos volumes de B é menor do que Y, então, eu posso tomar um delta, tal que a soma dos volumes dos B' ainda é menor do que Y. Para esse delta. Existe um delta, tal que a soma dos volumes de B' ainda é menor do que Y, porque a soma dos volumes de B' é uma função contínua de delta que é igual... que é menor do que Y quando delta é igual a zero. Portanto, é menor do que Y para todo delta, suficientemente pequeno. Então, esses blocos aqui ficam contidos em blocos maiores. Cada B está contido em um B'. que a soma dos volumes do B' ainda é menor do que Y. Muito bem. Agora, eu tenho o seguinte. Se você tem um conjunto Z, que é a distância de Z, ao bloco B' é menor. Se o diâmetro se o diâmetro do conjunto Z é menor do que delta, então, se a distância de Z a um bloco B é menor do que Y, Y do que delta, então, isso implica que Z está contido em B'. Ok? Então, esse aqui é o ponto crucial da demonstração. se é um conjunto de diâmetro menor do que delta cuja distância a B é menor do que delta, então, se eu tenho um conjunto aqui de diâmetro menor do que delta, é essa faixa aqui. Se eu pego um conjunto de menor do que delta, cuja distância a B é menor do que delta, então, significa que existe um ponto de B e um ponto desse conjunto cuja distância é menor do que delta, então, esse conjunto está contido, esse conjunto tem um ponto contido em B', cuja distância é menor do que delta, então, ele está contido, esse conjunto, porque ele tem diâmetro menor do que delta, ele está contido em B'. Não estou lhe ouvindo direito. É verdade. Ela... Você tem... é aí menos delta do lado e aí mais delta do outro. Se a distância de Z a B é menor do que delta, quer dizer, existe um ponto de Z. Se a distância de Z a B é menor do que delta, quer dizer, existe um certo Z e um certo B, tais que a distância de Z a B é menor do que delta. Então, esse ponto Z é distância... tomando a norma do máximo. As distâncias são medidas na horizontal e na vertical. A norma do máximo significa que a distância entre dois pontos é maior das distâncias. Por exemplo, no plano, ou na horizontal ou na vertical. Então, se a distância de Z a B é menor do que delta, então, significa que esse Z está dentro da bola. Então, quer dizer, qualquer ponto de Z está dentro... aí tem que levar em conta o diâmetro. Então, tem que tomar delta sobre dois, não é isso? Você tem razão. se é um conjunto menor do que delta sobre dois, tem que corrigir aí no livro. É delta sobre dois. Obrigado, Carlos. se o diâmetro é menor do que dois, então a distância de Z a B é menor do que delta sobre dois. Então, qualquer outro conjunto, qualquer outro ponto do conjunto Z, um Z', a distância de Z a Z', ainda é menor do que B sobre dois, delta sobre dois, então a distância é menor do que delta. então qualquer ponto Z', distância de um ponto de Z de B menos do que delta, de que é epsilon, portanto, do que delta, portanto, está em B'. Ok. Então, corrijam aí. Se o diâmetro de Z é menor do que delta sobre dois, então a distância de Z a B menor do que delta implica que Z é menor do que B'. Então, aqui, vou ter que ajeitar os deltas aí. Assim, a soma dos conjuntos X, Z pertencentes a D, tais que a distância de Z é Y é menor do que delta sobre dois, não excede a soma dos volumes do bloco B. Portanto, a soma dos conjuntos, a soma, perdão, a soma dos volumes. Portanto, é o seguinte, qual é a conclusão que eu tive? se D for menor do que delta sobre dois, então, a soma dos volumes, dos XI pertencentes a D, tais, tais que a distância de XI a Y é menor do que delta, do que delta sobre dois, essa soma dos volumes é menor do que Y, porque é menor do que a soma dos volumes dos B's. que a distância de XI a Y é menor do que delta sobre dois, então, significa que a distância de XI a B é menor do que delta sobre dois para algum B, então, XI está contido em B', assim, a soma dos volumes dos conjuntos XI, tais que a distância de XI a Y é menor do que delta sobre dois e não excede a soma dos volumes do bloco B'. O XI está contido, porque se eu tenho o bloco XI, o conjunto XI da decomposição, cuja distância Y é menor do que delta sobre dois, esse conjunto está contido em algum B'. Então, a soma deles, dos seus volumes não é menor do que a soma dos volumes, não é maior do que a soma dos volumes do B', portanto, é menor do que Y. Ok, então, tenho que corrigir aqui e botar delta sobre dois. Ok? Aí, valendo para delta sobre dois, aí tomar o delta igual... Bom. Muito bem. Então, esse é o lema, a partir do lema, agora a gente vai para o teorema. Vamos. Vamos. O teorema é precedido de outro teorema que é o seguinte. O teorema se segue do seguinte, que a integral inferior em X de F de F de X de X é o limite quando a norma tende para zero das somas inferiores de F relativamente a decomposição de D. E a integral superior relativamente a X de F de X de X é o limite quando a norma de D tende para zero da soma. Uma vez provado isso, aí esse teorema se segue por causa da observação que eu fiz de que essa soma aqui está compreendida entre as somas essa desigualdade é óbvia porque o valor da função em cada ponto está compreendido entre o ínfimo e o supremo daquela função naquele conjunto. então se eu provar isso aqui e isso aqui então a função esses dois aqui são iguais então isso aqui fica esses limites são iguais então fica intercalado pelo teorema chamado teorema do sanduíche. Então vamos provar isso aqui. a outra demonstração é absolutamente análoga. Bom, eu quero mostrar então que a integral superior da função f no conjunto x é o limite disso aqui. Então para provar que é o limite isso aqui cada soma dessa é se refere ao sup da função no conjunto da decomposição. então primeira observação é a seguinte podemos supor sem perda de generalidade que f de x é maior do que igual a zero para todo x em x. Porque f é uma função limitada se ela não for positiva eu somo a ela uma constante quando eu somar uma constante a integral superior e a integral inferior ficam cada soma superior e cada soma inferior fica somada por aquela constante multiplicada pelo volume do conjunto. Então isso não altere nada se não for assim eu somo uma constante e ela fica maior do que ou igual a zero. Bom não vai dar para demonstrar tudo isso hoje então vou até onde eu posso ir. A primeira coisa que eu faço é a seguinte dado um epson maior do que zero eu quero provar o seguinte que para todo epson maior do que zero eu posso achar um delta tal que eu tenho a limite aqui para toda decomposição de x isso aqui é uma decomposição do conjunto x com norma menor do que delta implica que essa soma relativamente a decomposição de é menor do que ou igual a integral superior de f de x de x em x mais epson qual é a ideia que está por isso isso aqui é o seguinte a integral superior essa integral superior é o ínfimo das somas superiores então se eu puser integral superior mais epson se eu provar que isso aqui é menor do que epson do que esse aqui só basta eu provar para provar que esse aqui é o limite quando o delta 30 para zero de s de f de d basta mostrar que eu tenho que provar isso e que essa integral que essa soma superior de f relativamente a qualquer partição é maior do que ou igual a integral superior de x qualquer que seja a partição d a decomposição d se eu provar essas duas coisas então eu provei que dado qualquer epson primeiro lugar quando se eu tomar existe um delta tal que se a decomposição for muito fina eu tenho essa aqui e seja a decomposição fina todas as somas superiores estão maiores do que todas as somas superiores relativas a uma decomposição são maiores do que a soma o que é mais ou menos natural porque as decomposições incluem as partes as decomposições por bloco são decomposições bem mais geradas então você vai ter muito mais somas aí então tenho que provar duas coisas primeiro isso depois isso é nesse ponto aqui aliás nos dois pontos que a gente vai precisar do lema os dois pontos eu vou demonstrar hoje só a primeira afirmação depois a segunda vamos provar inicialmente que para todo epsos maior do que zero existe um delta tal que qualquer que seja a soma qualquer que seja a partição com norma menor do que delta a soma superior relativa àquela partição é menor do que o igual está por aqui integral esse ondulado esse mar aqui se refere as somas superiores relativas a a a a partições do bloco que contém bom em primeiro lugar é o seguinte dado então dado epsos maior do que zero primeiro começo com epsos então dado epsos maior do que zero como essa integral aqui é o ínfimo das somas das somas superiores relativamente às extensões de f a um bloco que contém x existe então eu imagino que o x está contido num bloco e dado epsos maior do que zero existe uma partição p zero tal que tal que como esse número integral superior é o ínfimo das somas superiores relativas a toda a partição então se eu que a soma superior de f f bar relativamente a p zero vai ser menor do que a soma superior menor do que integral superior e x mais epsos porque o ínfimo dado qualquer número maior do que o ínfimo existe um elemento do conjunto dado qualquer número isso aqui é o ínfimo das somas superiores relativamente a partição do bloco a que contém x então se eu tomar um número maior do que o ínfimo existe um elemento do conjunto que é o conjunto das somas superiores que é menor do que esse número você tem um conjunto de números reais você tem o ínfimo dado qualquer número maior do que o ínfimo existe um elemento do conjunto que é menor do que aquele número então existe uma partição P0 que cumpre essa condição aqui agora faz o seguinte seja Y a reunião das faces próprias dos blocos da partição P0 então a partição P0 o Y vai ser a reunião de todas essas coisas aqui então evidentemente que o volume de Y é igual a zero então eu estou naquela condição da hipótese do lema então quer dizer o seguinte se eu der uma então o lema me assegura veja bem eu tenho aqui o X está contido no bloco A eu tenho uma partição de A então Y é a reunião dos tudo significa se o volume de Y é igual a zero então dado Y existe um delta maior do que zero tal que se D é uma decomposição de X com norma menor que delta então a soma dos volumes dos conjuntos X e pertencente a D com a distância de X e A Y é menor do que delta é inferior a Y sobre alguma coisa deixa eu ver o que é essa aí deixa alguma coisa depois quando termina de fazer bota aquela coisa qual é Y sobre 2K como sempre esse K aqui esse K é no caso a diferença entre o sup e o ínfimo da função é o sup da função porque a função é maior do que igual a zero a função é o sup dela é K ok então vocês vão estranhar que esse Y não está contido em X porque no lema diz que o Y está contido em X mas se eu pegar esses conjuntos X da da composição é de forma ainda menor do que se eu tomasse o Y contido em A como sendo igual a X isso aí não é problema então agora eu tenho o seguinte agora eu vou tomar vou mostrar aqui se D é uma decomposição de X com norma menor que delta então a a soma bom então primeiro é o seguinte eu falei vamos mostrar na verdade eu não vou mostrar isso agora ok então tá bom então a soma superior de F relativamente a da composição D é menor do que a integral superior de F de X de X de X mais Y é aquilo que eu tinha dito então vou mostrar isso por que os elementos conjuntos X XI na decomposição D são de dois tipos os X alfas que estão contidos em algum bloco B da partição P P0 e os demais X beta são os outros que não estão contidos em nenhum conjunto da partição beta da partição P0 em um bloco da partição P0 então veja bem eu tenho aqui o conjunto X eu tenho uma decomposição do conjunto X vou mostrar aqui a soma superior relativamente a decomposição quer dizer soma superior relativamente a decomposição é a soma dos máximos relativamente em cada conjunto X multiplicado pelo volume de XI onde XI são os conjuntos da decomposição D isso aqui é a soma superior que essa soma superior é menor do que Y então como é que eu faço eu divido essa soma superior em dois tipos de parcela as parcelas que correspondem os conjuntos X alfa que estão aqueles que estão contidos dentro de algum bloco da partição P0 e os outros que são o que eu vou chamar de X beta que não estão contidos são os outros que não estão contidos agora se não estão contidos se um conjunto não está contido em nenhum bloco eu tenho aqui ele tem algum ponto você pega um X beta aqui se ele não está contido em algum bloco significa que ele tem pontos que estão no bloco e pontos que estão fora do bloco mas esse bloco ele tem pontos que estão no bloco tem um bloco aqui tem um X beta tem um ponto dele que está no bloco e tem um ponto dele que está fora do bloco aí eu olho para se esse ponto está fora do bloco então o segmento de reta que liga esses dois pontos tem algum ponto que está na fronteira do bloco você não pode sair por um segmento de reta de dentro de um bloco para fora sem passar pela fronteira então significa que ele tem a distância do X beta a esse bloco ou melhor a distância de X beta a fronteira desse bloco é menor do que delta porque os blocos os X beta são todos a da composição D tem norma menor do que delta então significa que esse segmento de reta que liga dois pontos de X beta pode esse segmento eu não quero dizer com essa figura aqui que o X beta é convexo que esse segmento está contido não importa tem um ponto em X beta o outro em X beta um que está dentro do bloco e o que está fora do bloco então a distância entre esses dois pontos é menor do que delta porque os dois pertencem ao X beta então quer dizer o seguinte que a distância de cada X beta ao conjunto Y é menor do que delta porque tem dois pontos dele tem um ponto dele cuja distância esse ponto aqui é um ponto que pertence a B pertence a B não pertence ao Y porque ele está na fronteira de B então esse ponto ambos o X e o Y pertencem ao X beta distância dele menos do que delta então a distância do X beta ao Y é menor do que delta então o que significa que a soma desses volumes aqui é pequena e esse e esse aqui vai dar a soma dos volumes do do X alfa esses X alfas estão todos contidos em conjuntos de diamante menor do que delta então a soma dos volumes do X alfa é menor do que Y sobre 2 porque ah sim desculpe eu fiz pelo contrário desculpe eu fiz uma confusão aqui os conjuntos são de dois tipos o X alfa que estão contidos em algum bloco e a soma dos volumes do X alfa eu fiz eu me embaralhei os X alfa não são os que estão contidos bom ficou diferente do que está no livro mas não tem importância quer dizer os X alfa que estão contidos em algum bloco então a soma deles ok então a soma dos volumes do X beta é menor da lógica do Q Y sobre 2 a soma dos esses X alfa aqui esses são os que estão isso aqui é um absurdo porque bom vou continuar assim os conjuntos da decomposição são de dois tipos o X alfa que estão contidos em algum bloco e o X beta que são os outros esses outros um X beta ele a distância do X beta ao Y é menor do que a delta logo a soma dos volumes do X beta é menor do que um epsilon sobre alguma coisa aqui ok então eu fiz diferente do livro o que eu chamei de X alfa o livro chama de X beta X beta eu chamei de X alfa e então quer dizer que o seguinte que a soma dos M beta sobre 2k a soma dos M beta vezes o volume do X beta vai ser menor do que a soma dos M beta cada M beta vai ser menor do que K vezes a soma dos volumes do X beta que é menor do que ou igual a K vezes Y sobre 2k que é igual a Y sobre 2 então a soma essa parte aqui essa soma aqui é menor do que Y sobre 2 já essa soma aqui é menor do que ou igual a integral superior de F de X de X em X porque isso aqui é uma parte da soma superior isso aqui é menor do que ou igual a soma superior de F relativamente àquela da composição então com minhas humildes desculpas pela confusão aqui fica provado que vale isso aqui então como eu disse o seguinte vamos agora nós tínhamos que provar isso primeiro inicialmente isso aqui então quer dizer o seguinte que a situação fica melhor de entender com essa figura integral superior de F é o ínfimo do conjunto das somas superiores relativamente a todas as partições do bloco esse é o ínfimo das somas superiores relativamente às partições do bloco esse aqui é esse aqui mais Y como esse aqui é o ínfimo qualquer número menor do que menor do que ou igual ao ínfimo tem que ser menor do que algum elemento do conjunto então esse aqui essa soma eu vou provar que essa soma é menor do que isso agora só falta provar essa segunda parte que isso aqui vale qualquer que seja o D então isso aí prova que o limite quando o norma de D isso aqui é verdade para D pequeno então uma vez que eu prove essa segunda parte aí fica realmente estabelecido que vale essa inclusão aqui então o limite é igual a esse fala fala Renan aqui é Y sobre 2 e Y sobre 2 somando da Y não porque essa soma aqui se for menor do que Y sobre 2 é menor do que Y Y essa soma aqui é menor do que então em vez de botar 2K eu boto só K pronto aí fica Y está certo você tem razão Y sobre 2 sobre 2 é menor do que Y esse aqui porque isso aqui é uma soma isso aqui é uma é parte da soma superior relativamente à decomposição porque cada um desses cada um desses M alfa está contido em algum bloco isso aqui é o ponto fundamental está contido em algum bloco então isso aqui essa soma vai aquela soma ali vai ser menor do que cadê aquela tem uma partição P0 essa soma aqui o que vai acontecer é que a soma do M alfa vezes o volume do X alfa né X alfa como cada M alfa está contido em algum bloco da partição isso vai ser menor do que ou igual à soma de todos os M B dos blocos multiplicado pelo volume do B porque cada X alfa está contido num bloco certo então isso aqui é menor do que esse aqui porque o sup fica menor do que e o volume também é menor então isso aqui o que que é isso isso é a soma superior de F relativamente a partição P0 na realidade é F barra aqui relativamente a partição P0 que por sua que por sua vez ah tá mais Y isso aqui isso aqui é a soma isso aqui é a soma superior que é por sua vez menor do que igual à integral mais Y por isso que é Y sobre 2 ok é eu volto ao que tinha botado antes Y sobre 2 mas o Y sobre 2 mas o Y sobre 2 dá Y tem duas duas somas isso aqui Y sobre 2K ok fala Carlos quando definiu o primeiro o que? quando a gente definiu uma decomposição sim não falou o que? não não são conexos o que são conexos são os blocos aí como a gente pensou que aqueles X que não estão no X A aqueles X que não estão no bloco eles estão contando a você é não 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 o que você tem o X o X que não está contido no bloco tem um ponto no bloco e um ponto dele que está fora do bloco porque ele está contido em alguma coisa a reunião dos blocos e a reunião dos X está contida a reunião dos X está contida na reunião dos blocos você tem um X que não está contido no bloco então esse X é um é um X beta então você supõe que ele não está contido em nenhum bloco mas tem que ter um pegue um elemento qualquer dele X ele está contido em algum bloco porque o X está contido em algum bloco mas se ele não está contido nesse bloco então é porque tem um ponto dele que está fora desse bloco aí ele vai passar desse ponto para esse outro ele tem que passar pela fronteira do bloco não não tem importância não tem não precisa nem falar que o segmento de reta é conexo é uma coisa bem elementar se você tem um ponto dentro do bloco e um ponto fora do bloco você liga esses dois pontos para um segmento de reta esse segmento tem que cortar a fronteira do bloco é uma coisa elementar extremamente elementar não precisa topologia nenhuma você tem um bloco é um bloco você tem um ponto que está dentro do bloco e um ponto que está fora do bloco você toma um segmento de reta duas coisas acontecem primeiro que esse segmento de reta tem que cortar o bloco segundo o ponto onde esse segmento de reta corta o bloco é um ponto cuja distância a qualquer um dos dois extremos que são ambos pontos do conjunto x-beta é menor do que a distância entre esses dois pontos que por sua vez é menor do que o delta porque os dois pontos pertencem ao mesmo x-beta que tem diâmetro menor do que o delta nesse ponto eu não usei não usei que seja conexo eu usei antes vou usar antes não vou usar agora depois agora não que já passei da hora ok bom esse teorema é meio chatinho de demonstrar porque tem muitos épicos mas isso é típico de análise eu faço questão de demonstrar embora às vezes eu me atrapalhe porque é para vocês terem uma ideia de como é que eu meto de análise análise é isso é fazer estimativos típico de análise é o menor